Façam as suas orações, façam a sua prece, pensamento positivo, porque eu vou por uma entrevista de emprego, acreditem, pode ser que eu tenha um emprego de verdade, de novo, mas falaram que o chefe é um pequenino, pequenino irlandês, que é bravo, que já até matou pessoas, mas eu conto com a colaboração de vocês, com fé no senhor, que eu vou ter um emprego na carteira de novo, vamos ver como é que vai ser a entrevista. Prazer, Ale Oliveira, tudo bem? Prazer, Jonathan. Eu sou o Jonathan da nova geração, dance potranca, dance. Ale, acho que o senhor veio aqui pra uma entrevista, né? Você tá procurando uma... Queria só dar uma soltada, uma descontraída. Ah, entendi. Porque eu tenho esse lado um pouco irreverente. Legal, certo. Mas realmente eu tô precisando bastante de emprego, passei por umas mudanças aí na minha vida, e assim, me indicaram aqui o Estação SP, que é um lugar, um ambiente bacana pra se trabalhar. Certo. E eu queria tentar aí essa experiência aí com você, se fosse possível aí, e graças a Deus, se Deus quiser, procurar os três pontos na carteira de emprego. É, então, tenho duas perguntas pra fazer ao senhor. Você tem experiência... Tem, experiência tenho. Experiência com bar... Com de emprego, de emprego eu tenho. E com bar. Com bar eu bebo, eu gosto, adoro uma cervejinha, tem coisa do... É, acho que a gente tá numa entrevista, isso não cabe, né? É esse momento, então... É que no bar, me desculpa, eu não quero ensinar o pai nosso pro Padre Marcelo Rossi. Mas no bar, o que nós faz mais é beber, né? É, mas aqui o senhor está pra servir a bebida, e não para tomá-la. Jonathan, me perdoe realmente, é que eu tô iniciando agora, mas eu gostaria que o senhor fizesse um teste pra mim. Tem uma vaguinha aqui na estação, eu sei que hoje a demanda é grande, que tem um show importante. Será que eu não podia fazer um teste, uma peneira aí pra ver se eu me saio bem? Antes de mais nada, o senhor está aqui para servir, tá? E não para beber, então já vamos começar... Pode tomar um traguinho, tá? Pum, dá uma conta aqui, serve ali, sabe? Tuque, tuque, tuque. Pode, o senhor pode tomar água, que nós temos pro nosso staff ali, água é a vontade, tá? Cara, eu não tenho, me desculpa, senhor, coisa, Jonathan, é que eu não tenho um aquário dentro da minha barriga, realmente, o que eu gosto mais é da cangibrina. Concordo, também gosto bastante. Ah, você tem cara de alcoólatra, amigo, dá pra perceber. Mas, infelizmente, no nosso horário de trabalho, somente água e um refrigerante a gente pode liberar pro senhor, sem açúcar, né? Zero? Cara, eu tô precisando bastante mesmo desse emprego, o senhor pode contar comigo aí para o teste. Eu não vou decepcionar, eu chego a apostar o botão do Pokémon de Gana, que eu não vou te decepcionar e vou passar nesse teste. Brasil, nós estamos juntos, eu preciso desse emprego, por favor, corrente pra frente. Beleza, Ale, vamos lá ver, vamos fazer esse teste aí, conto com o senhor amanhã, tá? Amanhã, às nove da manhã, preciso do senhor aqui. Às nove? Nove horas da manhã. É a padaria ou o bar? É, é que os serviços começam antes, né? Nós temos que preparar pros nossos clientes chegarem. Desafio aceito. E assim, aqui não tem boi, tá? Ah, é só carne de corpo? É, essa é a maior que eu tenho, tá? É, essa é a maior que eu tenho, tá? É, essa é a maior que eu tenho, tá? É, essa é a maior que eu tenho, tá? Gente, vai entregar lá na dentata, é, claro. Você não sabe que um groso, me torne, vai enxergar. Olha, Ale. Isso é a cidade, não dá pra nofé, você pode achar. É, parece um tipo de marido. Olha, pra 사 mansão tem que pegar o limão também, da corona. Isso não tem problema, mas eu tenho que cortar o limão, né? Tem que fazer esse serviço do limão, pô. Não vou mais expostar demais do céu Se o teu corpo não tem pra te levar pro céu Se você ouve a minha vida, eu fiquei chorando aqui Com suas amosturas, você passa em seguir Oi, amei, chalau! A minha escrita não é que tudo se conhece Sai, amiga, unida, que o corpo não tem pra te levar pro céu A minha escrita não é que tudo se conhece Não vou mais expostar demais do céu Se te matar, eu tô pra te levar pro céu A minha escrita não é que tudo se conhece Sai, amiga, unida, que o corpo não tem pra te levar pro céu Você tá com uma batista? É verdade Não, é só não vai com o seu Cadê a comanda que a gente tem aí? Tá com uma batista Aqui é a sua mãe É com 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 a sua mãe Vamos lá. 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 Vamos lá.